Muito bem, todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais. Eu quero que nesse momento, como eu disse, todas as sugestões se tornam a sua realidade. Você se sente cada vez melhor com cada sugestão. E você veio hoje para assistir a um show, mas hoje aconteceu algo incrível que fez você participar do show. Na verdade você veio apresentar o seu show para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho. Porque hoje você faz parte de uma banda, você trouxe sua banda para tocar para esse público. Talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não, mas isso hoje não importa. Porque hoje você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Daqui a pouco eu vou contar até três. E quando eu chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, vai segurar o instrumento que você mais gosta. Porque você faz parte da melhor banda do mundo. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Isso, violão, guitarra, cada... Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? A gente vai ver já já aí, ó. Segura só, de olhos fechados. Só segura. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então afira o seu instrumento agora. Isso, vai afinando, isso. Eu tô falando que tem instrumento que a gente não conhece, ó. Afina, afina, isso. Não sei. Ah, violão, guitarra, teclado, isso. Teclado deve ser, isso. Não, batera, nosso batera ali, batera, certo. Aqui tá limpando, acho, ainda. Não sei, deve... A tabaque deve ser, sei lá. Vai afinando. Isso, a pauta. Instrumentos afinados. Você faz parte de uma banda de jazz. E começa a tocar. Vai, é jazz. Vai, 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 toca, 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 toca. Vai, 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 vai embaixo. Nossa líder. Vai, vai tocando. Vai, toca, 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 toca. E vai. Isso, vai, tocando, vai. Toca a banda. Vai, isso, vai. Tocando, isso, vai. É a tabaque no jazz. Vai, toca, vai. Vai, contrabaixo. Vai, toca, toca. Isso, vai tocando. Vai, toca. Perfeito, vai, vamos tocar. Isso, contrabaixo, vai. Isso, contrabaixo, vai. É uma guitarra, deve ser. Vamos lá, vamos lá. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo pro rock. É o rock agora. Agora é rock, vai. É rock, vai, vai, rock, rock. Vai, rock, rock. Isso, vai. É flauta, acho. Flauta no rock, vai. Vai, é, vai. Calma, cuidado, cuidado com a cabeça aqui. Isso, vai. Vai, tocando. Vai, toca, toca, toca. Vai bater, é o nosso líder. Vai, toca, 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 toca. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que inverte a mão. Inverte. Inverte a mão. Inverte a mão invertida. Inverte a mão. Isso, inverte, inverte. Isso, inverte. É a mão invertida. Isso, vai, 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 vai. Isso, vai. Isso, tá lindo. Tá lindo. Vou invertir. Tá bonito. Vai, tá bonito, banda. Vai. Inverte a mão. É, 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 é flauta. Inverte, vai. Vai, presta atenção, banda. Presta atenção, banda. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você vai tocar com os pés. Toca com os pés. Com o pé. Com o pé. Toca com o pé. Vai. É com o pé. Com o pé. Vai. Toca com o pé. Vai. Isso, vai. É o mesmo instrumento. Com o pé. Com o pé. Vai. Isso. Com o pé. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo. Pro sertanejo. É o sertanejo. Tocando com o pé. É com o pé. Toca com o pé. Vai. Isso, vai Vai com o pé, vai Vai lá, banda Presta atenção, banda É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que a gente vai tocar de uma forma diferente Pega o instrumento e toca com a bunda Vai Faz cada dia de hoje Faz cada dia de hoje Vai com a bunda Vai com a bunda É o bumbum que toca agora Vai com a bunda Vai com a bunda Vai com a bunda 3, 2, 1 Olhos abertos Que instrumento que era? Violão Violão, tocou bem Aí o seu, eu fiquei curioso, o que que era? Uma flauta Flauta Imagina tocar com a bunda Puta, foi bem, viu? Inverte, vem cá você Inverte com ela aqui, ó Inverte vocês duas Oi 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 Oi